E aí E aí Ai fodeu tropa então meu primeiro tava saudade de você quem que é o primo dela aqui sempre eles hoje E aí Que que é isso João É uma menina Que isso Que que é isso seu João Foi o que deu pra fazer Eu ia fazer tatuagem mas Elisa minha rainha Te amo Tá maluco que tatuagem Não deu pra fazer Nem precisa fazer Semana que vem É hoje óbvio Não, semana que vem Que que você vai tatuar João Meu Deus do céu gente Cara esse Ai viado não 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 posso tropa não quero reagir isso em live cara Porque eu olho pro chat sem ficar rindo cara eu não sou assim cara para com isso Elisa minha rainha Pô que fofo cara É eu to achando muito estranha Elisa desde o dia Elisa te trocou por um cadeirante Táspio O cadeirante não é ele é O cadeirante Você esteve aqui na minha casa pela última vez ou a primeira vez Não sei se você já esteve aqui antes ou não Porque ele é meu amiguinho é da Bruna Pô um fofo cara Eu conheci ele ele é muito gentil Agora quem quer receber Então É Eles tem se comportado de uma maneira tão estranha Elisa Elisa trocou um deficiente por outro Não entendi Fez o que você quis dizer com esse comentário de merda Eu não entendi Fez o que você quis dizer com esse comentário de merda extremamente sem graça Fez o que ta acontecendo com você cara Eu acho estranho Eu adoro a Elisa A gente adora a Elisa Estranha como assim Você também né João A gente adora a Elisa Você quer uma foto com ela João? Já tira, já tira Pega o celular ó Já faz até uma selfie A tela João Ai pronto Nossa esse bolo com uma cara bonita Tá vamos comer Pode comer? Pode tomar Ai meu primo gostou tanto de você Eu também Todo mundo te ama Sai de casa agora Sai de casa Ela é muito macia Não só um pouquinho A sua pele é muito macia Ela vai de É É É É É É É tipo da família já Agora Elisa eu tenho um bolo de coco e um bolo de cenoura com chocolate Qual você prefere? Ah eu quero cenoura é minha favorita E você João? Ah eu quero cenoura que nem Elisa Pô na moral esse vídeo ta o puro entretenimento viado calma Que ela quiser eu quero Bruna do que que você gosta filha? Ai eu gosto dos dois mas acho que eu quero de coco De coco? É mais molhadinho Ai meu Deus do céu fiado Meu Deus Ela quer o de coco porque é mais molhadinho Ah Pera que eu vou pegar uma caquinha Ai ta com uma cara boa até né Ah é essa Eu tinha colocado Opa Se melhorar você tem que ir embora Que é a visita É o João ta certo Elisa é a visita Ela que é nova A família Não sei se não ta tudo certo Ai então graças a Deus Eu também trabalhei bastante Então é pelo João que a Elisa ta apaixonado cara Não eu vou dar primeiro pra Bruna e depois eu dou pra Elisa Obrigada Olha o teu então o João Acho que o João ta apaixonado Também a Elisa é uma amiga tão bonita que eu tenho né Normal que meu primo se apaixone por ela Ai amiga você realmente é maravilhosa Como que a gente não ficou amiga antes Como que eu não te conhecia antes Também acho Você viu a pele dela com macia Hum A pele dela com macia Ela ta tão cheirosa Obrigada Ele tipo assim? Não É isso que eu to extremando né Elisa Elisa O que você queria conversar com a Elisa mesmo É isso que eu vou falar agora É Elisa Quando você veio aqui Você trouxe um bolo pra eles Não foi Elisa Tava uma delícia Então Tava mesmo hein Por favor Eu vou ser bem sincera com você Tá Eu vou falar E eu contei que você tem Amizade bastante cabruna Que você trouxe um bolo Que depois que ela comeu esse bolo Você ta Meu Deus A Elisa O que que você falou? A Elisa Macumbou Cadeirante Fodeu 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 A Bruna Nossa Não para de te elogiar E o João Paulo Nem preciso dizer né Ai mas a Elisa merece Ela é uma amiga tão boa Pô ela é um fofo cara Não é João Tinha alguma coisa Elisa Alguma macumba Porque a Bia falou pra mim Que você costuma fazer macumba Passeio Passeio Meu Deus que vídeo bom viado Puta que pariu Poderia ter uma hora Poderia ser um filme E eu iria no cinema Ver de terno essa porra É Jamais Eu fui confiada com o João Paulo e a Bruna Estão acumbados Olha a minha tela de quietinha Nunca Eu fiz o bolo com todo carinho A única coisa que tinha era chocolate A farinha né Que era a base de um bolo Uma pomba E um tomor é claro É mãe a Elisa parou Uma pomba e unha de rato Passada é a verdade Mas agora você mudou né amiga Sim Eu não faço esse tipo de coisa Não Ele não é assim O João Paulo nunca Que doideira viagem Que doideira viagem Eu conheço o João Paulo muito bem Nunca vi ele pra cá nenhuma moça desse jeito Ele fala vinte e quatro horas de você aqui nessa casa As vezes é meu jeitinho né Elisa é uma amiga ótima então acho que ela encantadora Qual o nome do vídeo? O feitiço virou contra feiticeira Ela matou o João Ela matou o João Mesmo viado Que? Que? Ela já teve uns episódios aí com uns outros boys apaixonados por ela Tá certo que as matou o João dizem que você tinha feito alguma coisa ali no caso do Tasco né Elisa Fuja Ele é mais Eu não faço esse tipo de coisa Ele virou teu fã número um Não Elisa Ele é louco pra você É o tempo todo Mas que é essa tatuagem? Que tatuagem? Que tatuagem? Uma homenagem Não Tatuagem tudo eu conheci Você tava louco? Mas é o que eu quero Eu quero Eu quero ter amizade com você pra sempre Ele falou que vai pesar com você Por isso que eu tô achando estranho Olha que bom Elisa vai entrar pra minha família Não A gente vai ser prima Não 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 Ai que linda Você tá de Harry Kane Que linda de camisa do Tottenham Vai pegar a cadeira porque você tem que ver isso aqui Oi Mãzi Tá muito bom Tá É vídeo de quem? A Elisa trocou um deficiente pelo outro Não 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 Pera a cadeira que você vai entender Eu hein É A gente já são amigas mesmo Amiga Amiga Que beleza Que bom mãe Que comentou comigo Que ele tava pensando em comprar até aliança Por isso que esses dias, que meio que a semana Por isso que tá achando muito estranho Que eu ia te ver uma vez e já tá tendo que comprar aliança pra você, Luisa Ai, que bom. Eu só tomo a favor de casamento. Ah, da Bruna. O canal da Bruna. Qual que é o fone certo que eu tenho que te dar? Esse? Uhum. É. Eu sou tão romântica. Quem sabe mais é essa folga. Amiga casa, chama eu e Maradona pra ser patrinha. A gente vai ser uma família unida e feliz. Olha, mãe. Olha que lindo. O amor não é lindo? É lindo. Ah, João, você podia ensinar o Maradona? Fala. Nada, não entendi o vídeo ainda. Já tá no meio. Vocês viram como ela é, né, rapaziada? Ela queria falar alguma bosta, mas pensou 10 mil vezes pra não ser cancelada e deixou quieto. Deus tocou meu coração e falou, filha. Ela é pior que eu. Pior que eu. Nossa, é assim, né? Quanto você paga pra te namorar? Vou fazer de vida. Muito beijo e carinho. Não sei por que eu tô assim. Não é, mãe? É bom. É um amor. Ai, que lindo. Você vai ser tipo minha irmã. Ai, mãe. Meu Deus do céu, eu tô achando isso uma loucura. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Você acha que ela tá com cara de bunda, amor? Ah, Elisa, achei. Vocês acharam, Chate, que ela tá com uma carinha de bunda? Eu tô aqui pensando, Elisa, confessa, tinha uma, porque esse menino tá muito apaixonado por você. Confessa, Elisa. Roupa chique é o caralho na BGS. Eu vou fazer uma camiseta pra mim, uma pra você. A minha vai ter você estampada e a sua vai ter eu. Igual essa aqui, ó. Mose. Igual essa aqui, ó. Eu sei que tinha. Confessa. Você não vai ter como fugir. Você não vai ter essa boca. Volta, 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 volta. Ai, não tô acreditando melhor essa situação. Eu falo. Tinha macumba. Macumba é uma palavra forte. Essa foi a pessoa. Tá pesado, né? Macumbeira mesmo. Macumbeira? Ela coloca um... Eu vou ter que te contar. Teve uma vez que ela dormiu aqui em... Não, dormiu não. Teve uma vez, sei lá, há muito tempo atrás que ela veio aqui em casa. Daí eu abri a bolsa dela e sabe o que tinha dentro? Duas pombas. Unha de rato. Presa em durex. Oxi. Eu não sei o que é, mas eu gosto tanto de você, amiga. Mas é que você... Você não tá gostando tanto de você. Timou que mandou R$ 5,69. Oi, Mozi. Oi, Taspio. Mozi, pode me dar boa noite? Oi, Mozi. Boa noite, GX. Pô, eu não entendo essa parada, chat. Ela vem na live e vocês esquecem 100% da minha presença, que eu existo, né? Toda vez. Gente, também vai ficar melhor pra vocês. Eu queria que a gente virasse melhores amigas. Gente, eu tô chocada. Eu tô confusa agora. Elisa. Mas nem dá nada, eu sigo gostando de você. Elisa, você vai tirar. Só que a história, né, que Elisa me deu um chá e... Que chá? Amor. Chá de quê? Chá de... Amor, você tá de sacanagem. Olha as coisas que você fala, amor. Você não pode falar isso aqui em live. Chá de beber. De quê? Macumbá? É, chá feitiçaria. Já viu o meme da... Tá, né? Uhum. Você vai tirar. Você sabe como tirar, reverter isso, Elisa? Se quiser tirar dela, de mim não. É, Elisa. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Você viu? Não beijou? Tentou dar um beijinho e não alcançou. Ai, que maldade. Felipe, agora que eu vi, Felipe. O quê? Eu não tinha visto. Não, amor, mas... Porra, é igual... Ó, não alcancei. Eu não tinha visto. Porra, amor, não. Eu não tinha visto. Você entendeu errado, cara. Ah, eu nem... Não, não. Amor, pelo... Você sabe que se você riu, você vai, ó... É, eu não tô rindo. Tá rindo sim, você riu. Você foi fazer gracinha. Amor, não fui fazer graça, cara. Ele fez. Chat, ele fez. Chat, vocês acham que eu tentei fazer graça? Nada a ver, cara. Eu falei, tentou dar um beijinho e não alcançou. É, igual tem... Felipe, do céu. Amor, pelo amor de Deus. E vai tirar dela. Ó, vai tirar. Tem, 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 tem um jeito. Tente tirar, né? Porque, olha, não pode deixar... Eu não tô rindo. Você que tá. Você tá rindo. Olha isso, cara. Eu tô rindo do seu olho. O que você tá fazendo isso, amor? Oi, Mozi, foda-se, você tá espiu. Mozi, ele te traiu com a Elisa. Ai, cara. Assim, tá doido. Eu soube a loucura. Eu soube a loucura que eu não vou fazer tatuagem, gente. O que que é isso? Eu perdi até a fome. Ai, mas não importa, gente. Você vai casar, eu te desculpa, Elisa. Eu não vou casar não, não. Você vai casar com o teu filho, você vai ser da família. Não, eu não vou casar com ele. Você vai casar com ele. Você vai ser de nada. Ainda bem que eu sempre trabalho com isso aqui. Não é assim, não é na sociedade. Ai, eles vão casar, amor. Que linda. Faz o que fazer, porque tô tudo doido aqui em casa. Meu Deus, é uma primeira coisa. Você não tá normal e eu jogo a loucura. Amiga, você gosta de mim de verdade mesmo? Eu gosto. Toma, come isso aqui. Que isso? Come, rápido. É a unha. É a unha, gente? É a unha. É a porra da unha. Eu falei, eu não brinco. É sério, é a unha mesmo. Você comeu? Você comeu. Ah, tava no chá. Tava no chá que ela me deu. Nossa, é salgado. Que que é isso, irmão? É só um... E ele comendo e olha a cara que ele faz. Como se o bagulho tivesse delicioso. Como se fosse, tipo, um Big Mac. Taspio faz mais palpites e manda um salve, Mozi, para o Joel Gabriel Vipê. Adorando a unha do rato. Eu sempre lembro da bolsa quando dá uma coisa errada, sabe? O que é isso? É para desfazer? Ok. Vou até sentar. Vai me pegar. Calma aí. Deixa eu pensar que eu tô meio confusa. Deixa eu recapitular se eu ouvi direito as coisas. Ela falou que ela fez... Fez uma... Boa. O dia que eu fui na casa da Bruna. Ele é muito bonzinho. Adoro ele. Eu tô indo embora no bolo bem que eu tava desconfiada. Deixa eu ver. Você fez uma... Mandou 10 reais. Porra, 10zinho? Taspio sai da live, deixa só a música. Uma pra mim, Elis. Você fez uma cumba pra gente ficar amiga? Foi uma pequena coisa pra mim. Não, amiga. Isso foi uma pequena simpatia só pra gente se unir um pouquinho mais. Mas nada que te prejudique, assim. A gente não faz isso, não. Só porque você vai fazer essas coisas e depois volta tudo por você. É o mesmo? Manda salve pro Kimmozi. É tudo isso aí, chat? Essa parada de macumba aí? Salve, Kimmozi. Elisa, eu já tava saindo com você. Eu já tinha me aproximado de você. Pra que isso? Pra que isso? Eu fiquei com medo de você se afastar. Você tava meio esquisito há muitos tempos. Aí eu... Eu falei... Elisa, você é louca? Você nunca vai parar com isso? Não, eu não vou mais fazer isso. De verdade, agora eu tô falando sério. Depois disso aqui de hoje, eu não vou fazer mais nada, não. Eu acho que você vai ter que ir embora. Não dá pra ficar amiga de uma pessoa que faz simpatia por amizade, Bruna. Ai, realmente. Nossa, Elisa, eu não sei nem pensar de você, sabe? Desculpa. Eu achei que você tinha mudado. O João chamou você pra ir lá. O pessoal tá se aproximando de você. Você sabe que eu tava desconfiado que você aprontou a rapa. Agora ele mudou, ele tá mó gente... Tipo, agora ele não tá mais dando em cima da Elisa. Depois que ele tomou o bagulho. Já viu aquele negócio dos caras drogados que vai no... No igrejo, ele fala assim... Ai, deixa eu cheirar esse pauzinho, vai. Ai, que cheiro bom, que cheiro bom, não sei o quê. Daí, tipo... O cara começa a fazer, tipo... Sai desse corpo. E daí ele sente de novo o cheiro. Depois de um segundo, ele fala assim... Ai, que nojo. Ah, já fez isso na igreja. Aqui na Alemanha, minha pizza, mandaram pizza, mandaram pizza. Salve para meu irmão Rodrigo Jesus. Dá vontade. Dá vontade. Aí, cheiro de novo. Esse mesmo. Ah, não quero, não quero. A situação, eu não vou fazer mais nada. Você prometeu? Eu tô de errado. Outra pessoa foi acertada. Não, ela precisa ser acertada. Mas, enfim, comeu, eu vou. Para de falar pra eu sair da live e deixar só ela, Chari. Eu tô de errado duas vezes. Fico triste. Dobrou. Entendeu? Não é que eu tenho sido assim. Nossa, se eu soubesse que era desse jeito a pessoa obcecada por mim... Não, não é. Vocês são um casal de estranho? É, Elisa, pra você ver, né? Porque você é a fã obcecada de todo mundo, né? Do João, da Bia, da Pathy. Comigo, com todo mundo. Não, mas a minha retimidade, eu... Pra mim, isso aqui já não é bem legal, não. Não vamos fazer esse tipo de coisa. Ai, Elisa, eu queria realmente acreditar em você. Ok, mas eu não vi você prometendo isso pra Pathy que não ia fazer também e tava lá fazendo. Aqui na Alemanha, a NAP 500 mandar bits, manda salve para meu irmão Rodrigo Jesus. Caralho, tem gente que me acompanha na Alemanha, amor. Ai, amor, eu acredito em que eu posso me dar pra você. Ai, Elisa, não sei não, viu? Pô, esse vídeo aqui foi doideira. Deixa eu deixar pensar, acho que você tem que... Tá melhor a Joao. Você tava até querendo casar. Eu não sei, eu tô tão confuso. Eu quero entender o que tá acontecendo. Eu imagino mesmo. Enfim, Elisa, acho que é melhor você ir pra sua casa, sabe? Nem comer o bolo. Olha tudo isso. Ela vai fazer no banheiro antes. Pode. E a Bruna falou que não queria muito o bolo de cenoura porque ela queria o molhadinho. Ela foi no de coco. Né, chat? Molhadinho é mais gostoso. Banheiro não. Chega dessas suas simpatias, pelo amor de Deus. Gente, eu não tô acreditando ainda. Pra mim essas coisas nem funcionavam. Será que realmente rolou isso? Será que ela fez alguma coisa e pegou? Posso ir, então? Você canta, né, Elisa? Nossa, eu fico nervosa. Eu preciso cantar pra aliviar um pouco. Não, não vai não. Vai não, fica mais um pouco. Vamos ter essa conversa. É assim... Olha, eu ainda sinto a mesma coisa por você. Estou sentindo a mesma coisa. Vem cá, vamos conversar. Senta aqui. Você tem certeza? Senta aqui, vem. Por favor, tô pedindo. Eu tô pedindo, por favor. Eu tô pela gente aqui, tá? Bom, sei lá, já que a gente vai conversar com você. Acho que você pode sentar e cantar, né, Elisa? Ela queria ele antes? Não. Se eu fosse ele, eu levantava e ia atrás dela. Gente. Ó. Tô bugando. Quem foi o filho da puta que mandou isso, mano? Que maldade, cara. Que maldade, cara. Que maldade, cara. Esse aqui? É, eu canto. Esse aqui é onde, cara? Não, não sou assim, não, mãe. O que vai? Eu só canto quando tô estressadinha, né? Maldade. Passou? Eu sou um pouco tímida pra cantar. É? É. Mas você não é tímida pra fazer suas simpatias, né? Mas é que ele ninguém tá vendo, né? E agora? Agora eu tô com esse problemão aqui, ó. Com esse primo que pelo jeito dele não desfez. E agora eu vi a voz dela, ela tá na minha cabeça. É o que eu sou dela. É um vergonha. É um vergonha. É um vergonha. É um vergonha. Muito fofo, né, cara? Foi o canto da sereia que encantou, Elisa. É, Elisa. Eu acho que o feitiço saiu contra o feiticeiro. Você agora tem um fã maluco. Com ou sem simpatia, ele vai ficar no teu pé. Deixa eu mostrar, amor. Eita. Direto do meu lado, pô. Eita. Tá bom. Eita. Eita. Eu quero a parte 2 disso aqui pra hoje. Tá louco? Muito bom, muito bom. Tchau. 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 Tchau.